Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Por aqui está tudo bem, graças a Deus. E hoje eu trouxe pra vocês os meus usados dessa semana, tá bom, gente? Espero muito que vocês gostem. Bom, essa semana de duplinha eu usei esse aqui, olha, que é o Lys, tá? O hidratante Lys. Usei ele, gente, que é uma maravilha, né? Um cheirinho gostoso, bem confortável aí, de morango, tá? Um pouquinho amadeirado, mas nada que assim incomode, tá? Eu usei ele com o perfuminho dele, que é uma maravilha esse cheirinho, perfeitão mesmo. Também eu usei esse aqui, olha, que é o Bonilha, da linha Instance, da Eudora. Esse aí eu usei com esse perfuminho aqui da Nina, olha. E também esse por blanca aqui, tá? Usei esses dois com esse, essa maravilha aí. Aí eu usei esse aqui, olha, que é o... Blank Vanilla, da Giovanna Baby. Esse Blank Vanilla aí, ele é bem assim, intimista. É um cheirinho assim, que vai com tudo. E eu usei ele com esse meu cheirinho gostoso aqui, tá? Que é o Crisca Choke. Bem gostoso, bem confortável. Eu super, super gosto dessa pegada aí, tá? Desse perfuminho aí. Também usei o framboesa negra com hibisco, que é um cheirinho bom, um cheirinho docinho. É um ultra cremoso, tá, gente? Esse paixão aí, tá? Hidratação prolongada, a pele fica aveludada. E eu usei ele com esse rébel aqui, olha, da Avon, que também vai na mesma pegada ainda, falando em cremosidade. Bem delicinha, tá, gente? Bem delicinha mesmo. E também usei com o Clube Six Class, da Eudora, que vai na mesma pegada frutal aí também, tá? Bem, bem gostosão. Pra dormir, gente, eu usei esse Free Hugs, tá? Que é bem gostoso, uma pegadinha aí aconchegante. Eu combinei ele com o Boa Noite e também o Boa Noite. Esses três eu usei essa semana para dormir, tá? Bem delicinha. Também eu usei o Acordes Harmonia, que fazia já tempinho que eu não usava ele. Que é um perfume aí bem gostosinho, bem chique, tá, gente? Bem elegante também. Maravilhosão esse Acordes Harmonia. Perfeito, elegante. Cheiro da riqueza, esse Acordes Harmonia. De duplinha também eu usei esse Jasmine aqui, Sambaque, olha, com... Vou colocar ele aqui atrás. Com o hidratante dele, tá? E também eu me joguei, gente, nesse bonitinho aqui, olha, que é o De Leite Delight com o Egeoxuque. Que delícia de combinação que deu, tá, gente? Uma combinação aí perfeita, né, das suas notas. Chocolate com leite condensado. Ficou tudo de bom essa combinação aí. Perfeita, maravilhosa, elegante. Perfeitão. Aí, usei também o meu chique, que fazia já tempinho que eu não usava esse chique aqui, tá, gente? Ui! Essas tampinhas, elas são meio frouxinhas, tá? Tem que tomar cuidado pra não pegar pela tampa, porque aí acontece isso. Usei esse chique, que é um cheirinho gostoso, um cheirinho agradável. Um cheiro chique mesmo, tá, gente? Se você quer um perfume que te traga, assim, essa sensação gostosa, tá? Lempinha, cheirosa. É esse perfume aí, tá? Maravilhosão, perfeitão. Perfeito, perfeito mesmo. Esse chique aí. Usei o Linda Radiance, gente. Eu usei ele sozinho. Esse perfume, ele é muito, mas muito, muito bom, tá? Ele traz também uma sensação de alegria, esse perfume. Ele é bem gostoso, tá, gente? Bem, bem gostosinho mesmo. Notas maravilhosas. Perfeitão. Também usei o Linda. Parece que é muita coisa, né, gente? Mas a gente usa mesmo, tá? São vários banhos, muita gente sai muito, trabalha. Então, a gente usa bastante mesmo. Usei esse Linda aí, gente, que é um... Linda Felicidade. Que é um perfume, assim, que nos traz, realmente, o nome já fala, tá? Que é o cheiro da felicidade. Eles criaram esse... Os pesquisadores criaram essa... Essa fragrância aí pra nos... Por meio da neurociência, né? Pra trazer cheiros... Pra remeter cheiros de felicidade. O resultado é uma fragrância marcante, cheia de alegria, que combina aí a doçura da baunilha, com o toque do caramelo e de frutas vermelhas. E também tem o limão italiano nesse linda felicidade aí, que dá um diferencial a esse perfumão aí, tá, gente? É um perfumão. Só um pouquinho intimista, por conta das suas notas aí, que são mais voláteis, né? Mais simples. Mas... É um perfumão. Maravilhosão. Também usei esse Viagem, olha. Viagem encantada, que traz aí a doçura do algodão doce. A... A pera caramelizada que tem aí nesse... Nesse perfume. Perfume que eu falo perfume, que pra mim, na minha pele, tem sim projeção de perfume esse... Esse splash. Maravilhoso, tá, gente? Maravilhoso mesmo. Maravilhoso mesmo. E... Usei esse bonito aqui, olha. Que é o Essencial Supreme. Que é uma combinação perfeita, tá? Pelo menos pra mim, tá, gente? Gente, essa flor de Lang Lang aí traz uma intensidade, né, na seduzência aí, tá bom? Ele é um perfume sensual, ele tem o calor aí do Ixipim, que é a canela amazônica. Um perfumão, um perfumão. A Natura arrasou nesse Supreme aqui, tá, gente? Arrasou, arrasou, arrasou. E eu usei na véspera aí, tá bom, gente, do que foi ontem, né? Eu usei esse bonito aqui, olha, que é o Glamour, que eu acho que está aí, né, que ele é um perfume, assim, bem versátil, bem chique, bem tudo esse perfume, tá, gente? Ele é bem tudo, maravilhosão, perfeitão. E no dia, né, eu usei esse perfeito aqui, que é o Magnifique, tá, gente? No dia aí, né, no almoço e no dia de Natal, eu usei esse daqui, olha, que é o Magnifique da Eudora, que são rosas e rosas e rosas e rosas. Um perfeitão, tá, gente? Maravilhoso. A Eudora está de parabéns, porque, por ter criado essa belezura aí, tá, gente? Uma rosa, assim, maravilhosa, que ela colocou aí dentro, que deixou esse perfume excepcional. E é isso aí, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado. Desejo a vocês aí, né, tudo de bom, né, que esse ano seja, assim, muito melhor que esse que está acabando aí, né? E é isso aí, esse é o último usado, né, assim, do ano. E que o ano que vem, possamos aí, né, continuar nos falando, né, se assim Deus permitir. Deixe aí o seu carinho, tá? Se você não faz parte da família aí, né, se inscreva pra fazer parte da família. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, gente! Até o próximo vídeo.